Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui muito animado pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, deixa muito like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E galera, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral São mais de 1100 vídeos pra vocês curtirem, é vídeo todo, não, de 2 a 3 vídeos todos os dias e de noite tem livezinha, mano Eu não sei como é que eu consigo isso, é só porque eu amo vocês, mano, na moral Enfim, eu tô super hypado, mano, porque eu recebi uma surpresa da Rox, mano, eu não esperava isso, mano do céu Eu tô pirando, gente, me desculpa o jeito que eu tô falando, animado Lembrando, esse vídeo não vai ter corte, mano, é um vídeo totalmente espontâneo Porque eu realmente não esperava ganhar isso, mano, eu tô muito feliz, gente do céu, mano, vocês não tem noção, mano Galera, eu recebi uma caixa, tá lá, credezinha, que eu não abri, mano, ó, não abri, mano Eu ainda não abri, eu só vou tirar meus dados daqui, né Meus dados, né Mas enfim, a caixa tá lá, credezinha, vocês tão vendo aqui Eu vou pegar a boa e velha tesoura E tirar o selo Enfim, mais uma vez, agradecer O Léo e o Alex, mano, vocês são os caras, mano, na moral Cara, eu não esperava isso, gente Ganhar uma caixa da Rox, mano, ó A SMR, mano, caixa Galera, e mais uma vez, quem quiser adquirir Rockzinho, eu não sei o que tem aqui dentro Mas se tu quiser adquirir, cupom de desconto tá na descrição Rafa Nunes dá 15% de desconto, mano Os outros, os afiliados, infelizmente, eles só dão 10% E a gente consegue dar 15%, então Dá aquela moral, eu te ajudo, tu me ajuda E a gente faz aquela baguncinha aqui gostosa, né Ai, papai Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu, mas enfim Bora abrir isso aqui, mano Bora pegar a tesoura, basicamente Abrir aqui, ó Realmente tá Tá, tava fechado, tá, gente Peraí Peraí que de cima não foi Ó, tá pra ver que dá pra grudar, né Isso derruba tudo, Rafael Estraga o que tu ganhou da Rocks, mano Galera, na moral Deixa, se tu já tomou Rocks na vida, mano Comenta qual o teu favor Qual o teu sabor favorito Abrir aqui, ó Legal, me mandaram um monte de papel Obrigado, Rocks Olha só, tem mais papel Caraca, mano, olha só Oh my goodness Oh my goodness, gente Eu tô muito feliz, mano Olha isso Cara, na moral Olha isso que eu ganhei, mano Só vocês tão vendo em primeira mão Eu ganhei Caraca Uma coqueteleira de luxo, mano Essa aqui, eu acho que é uma das mais lindas Deixa eu tampar meu rosto aqui Olha, essa coqueteleira é linda demais, mano É linda demais Eu acho, né Eu acho ela linda É a chamada coqueteleira de luxo, galera Porque aqui é roxo É douradinho Com transparente Nossa, dá pra aparecer Nossa, é muito linda, gente Não Olha só isso aqui, mano Por dentro também Caraca, mano Ela é linda Meu Deus do céu Ela é linda demais Ai, eu acho que essa é a minha favorita, mano Eu tenho azul, vermelho Se vocês quiserem ver a minha coleção De coqueteleira da Roxy Comenta aqui, mano Mas enfim Cara, eu amei Eu amei Lembrando que vocês podem personalizar, gente Trocar isso aqui Trocar tudo, mano Tu tira, desmonta, gira Faz um O que tu quiser, tá ligado? Enfim E a gente ganhou Três Roxy de 40 doses Então vamos lá Conferir Primeiro o que eu sempre quis, mano Caraca Eu sempre pedia nos vídeos Que é o Roxy Birthday Cake Esse aqui É o famosinho Pra tomar com leite, mano Esse aqui é uma delícia Fazer batida, inclusive Vai sair um vídeo de batida Vocês vão ver, mano Vocês vão ver Mas eu tô muito feliz, mano Não, obrigado de coração, mano Esse foi o primeiro Que é muito bom Eu recomendo Esse aqui Meu Deus, mano Inclusive Foi o primeiro Roxy Que acabou aqui em casa É o E-Rox Kids Se tu tem acima de 7 anos de idade Esse aqui, mano Óbvio Com a Permi Com a permissão Dos teus pais, tá, gente Então vocês podem Tomar E-Rox Kids Tem que ter mais de 7 anos Tem um monte, né Não tem estimulantes Sem açúcar Tem Action Energy Com zinco, ferro, cálcio E mais 6 vitaminas C, A, D E, B6 e B9 Ou seja É tipo um Mano É muito bom Eu não sei dizer pra vocês Mas é muito bom, mano Sabor Balafine Acid Stubes Um que eu amo também É o Gummy beer Gummy beer Gummy beer Mano Esse aqui é muito bom, gente Eu recomendo Inclusive eu já tô Hypado pra fazer Gelatina de Gummy beer, mano Vocês topam? Fazer Nossa, mano Eu já tô pensando em mil coisas Dá pra fazer sorvete De Burger Cake Deve ficar bom Bagarai Mano Imagina picolé, mano Oh my god Ó, gente Ou dá pra fazer um bolo Do Burger Cake Caraca Vocês curtiram essa ideia? Comenta aqui embaixo, mano Tô com várias ideias malucas Quadro de receitas Com rocks Agora, mano É fora Bagarai, né É fora Bagarai Gente Mas eu só tenho a agradecer Mano Eu ganhei Essas três doses Essas três doses Que vos falam aqui, ó Tudo torto aqui E uma coquetelheira linda Que eu sempre quis, mano Eu sempre quis Na moral Na verdade Tem duas coisas Que eu sempre quis, né Que era o Burger Cake Pra tomar com leite Porque, mano Vocês não tem noção Como é bom E essa coquetelheira E eu ganhei, mano Obrigado Leo Obrigado a Rocks, né O Leo O Alex Sempre me dão Enfim Sempre me dão ouvidos, né E é isso, mano Esse vídeo, lembrando Não tem edição nenhuma Foi mais ou menos Mais ou menos Espontâneo, tá ligado Pra vocês verem Que eu realmente Tô feliz em ter recebido isso, mano Ah Peraí Pra eu tá torto Ah Agora sim Ah Imagina a Kai Quebra tudo, mano Que delícia Que achei, né Mas enfim Muito da hora Eu ainda quero mostrar Minha coleção de rocks Pra vocês Enfim Se tu chegou até aqui, mano Mais uma vez Obrigado Esse foi um unboxing rápido Acabou, gente Isso acabou Eu sei que eu ganhei muita coisa, mano Tô muito feliz Coqueteleira Três potes de 40 doses Isso aqui é pra durar, mano Eu sei Os caras devem estar falando Rafa Maneira no rock, Safa Tá tomando demais rocks, Safa Tá assim Você vai falhar, gente, Safa Mas enfim Eu bato no peito Eu gosto mesmo E enfim, mano Eu realmente curto rocks Eu tomo pra fazer minhas lives Então quem acompanha minhas lives Tá ligado, né, gente Enfim Mais uma vez Cupom de desconto Rafa Nunes Dá 15% de desconto Em tudo no site, mano Tu quer comprar isso aqui? Ei, Rocks Kids 15% de desconto Quer comprar o O O O Gambir Tá com 15% de desconto Tu quer comprar Tudo isso aqui Que eu acabei de ganhar Peraí Tu quer comprar tudo isso aqui, mano É bem louco, mano Bem louco Quer comprar tudo isso aqui? Cupom Rafa Nunes, mano 15% de desconto Em tudo isso aqui, mano E vocês estão perdendo Quase que eu derrubei tudo ali Vocês estão esperando o que? Enfim Mais uma vez Rocks é nóis, mano Por isso que eu visto a camisa Eu bato no peito Eu faço live Eu falo Oh, mas Eu ia meter com isso aí, mas Brincadeira, gente Deixa o mic Deixa o mic aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou This way